A única mulher que sobreviveu ao acidente com o avião da Chapecoense está em casa. A comissária de bordo, Ximena Soares, chegou na Bolívia esta madrugada. Muito emocionada, ela conversou com exclusividade com o repórter Raul Dias Filho. No aeroporto de Santa Cruz de la Sierra, região central da Bolívia, o movimento é grande. São amigos e parentes de Ximena Soares, sobrevivente do desastre aéreo que matou 71 pessoas na Colômbia. O pai de Ximena diz que o coração está apertado. Ele não vê a filha desde o acidente. Ximena Soares é uma das comissárias de voo da Lamia, A companhia aérea contratada pela Chapecoense para transportar a equipe e vários jornalistas de Santa Cruz de la Sierra até Medellín, na Colômbia. Poucos minutos antes de pousar, o avião se chocou com uma montanha. Ximena estava na parte traseira da aeronave. Ao lado de outro sobrevivente, o também tripulante e boliviano Erwin Tumiri. Ximena teve fraturas por todo o corpo. O avião que trouxe Ximena da Colômbia já pousou e daqui a poucos minutos ela deve sair por aquela porta. Aqui são parentes, amigos, todos esperando pela volta de Ximena. 20 dias depois do acidente que comoveu o mundo, Ximena está de volta à terra natal. Para o pai de Ximena, são intermináveis minutos até a porta finalmente se abrir. Aí está, Ximena Soares, chegando aqui, visivelmente emocionada. Já em casa, Ximena diz que está imensamente feliz por estar de volta com o pai e com os filhos. Conta que pretende voltar a fazer o que mais gosta, trabalhar como comissária de voo. Ximena vai prestar depoimento nos próximos dias para a comissão que investiga as causas do acidente. Por isso, quando pergunto sobre a tragédia, ela diz que não pode responder. A única revelação. Ela admite que já havia feito essa rota outras vezes com a Lamia. A comissária fala que está muito triste por todas as pessoas que morreram. Estou muito agradecida e agradecida por todas as pessoas, todo mundo que oraram por mim, que estão pendentes de minha recuperação também.